Oi, Hare Krishna! Estamos aqui em mais um vídeo da nossa sequência aqui básica e iniciatória sobre aromaterapia. E agora a gente vai falar dos usos de aromaterapia. Eu vou falar os usos que eu já uso, pode ser que eu descubra outros. Vai ter um vídeo aí que eu vou falar da história da aromaterapia e aí a gente vai falar como isso foi usado ao longo, antes, né? Pra gente ter essa técnica de ter o aroma aqui no vidrinho. Então, o jeito mais primeiro que eu conheci foi esse aqui, que é aquele aromatizador que você põe uma velinha. E aí bota a aguinha aqui, bota o óleo essencial e ele vaporiza um pouquinho. Dura bem pouquinho, mas às vezes você só precisa de um pouquinho e isso é super ótimo. Você pode ficar realimentando, tem a luzinha, assim, acho que pra antes de dormir. É muito bom porque aí não tem motorzinho rolando, é uma luezinha, assim. É, pra quem já viu o vídeo... hum, tá no Instagram. Vou tentar colocar aqui, eu fiz um vídeo de dinâmica antes de dormir. É, no meu Instagram lá, namasteraças, do meu projeto com o Thiago Namastê. Eu faço vídeos lá também, com o tempo eles vão me parar aqui em algum momento. Vamos ver como isso vai acontecer. Mas lá tem um vídeo de como se preparar pra dormir. Se vocês não acharem, vocês me escrevem no... Lá no WhatsApp, tem o meu WhatsApp lá no perfil. E aí eu acho pra vocês, eu me mando a mensagem mesmo no Instagram. Que eu acho pra vocês, dicas pra dormir. Isso aqui super combina com aquele vídeo das dicas pra dormir, que deixa uma luzinha, meia luzinha. Aí tem aqueles outros agora, os de... Não sei como chamar, que não envolve calor, então ele... Porque o problema é que descobriram desse aqui, que o óleo vai muito rápido, porque ele é mais leve do que a água. Então ele é bem rapidinho. E esse aqui deixa mais constante durante o tempo inteiro. Eu gosto desse formatinho, porque ele é pequenininho, dá pra levar. Tem uns que é uns negócios assim, assado. Por enquanto eu gostei desse aqui, mas... Desses de difusão, de pressão, eu não sei o nome. Mas eles tem tipo um filtrozinho, é que esse nem filtro tem. Não sei como funciona. Quer dizer, que é mágico, ele solta só. É ótimo. E também é bom que ele é pequenininho, ele acaba, dá pra você trocar a essência. Tem uns outros que são maiores e aí você tem que esperar acabar pra poder trocar o cheiro e tal. Esse é o... Os que a gente já conhece. Aí tem aquelas pessoas que tem um que põe num colarzinho aqui, que tem um algodãozinho, que você fica andando com ele aqui. Isso eu não gosto muito não. Eu acho que fica há muito tempo. Eu sou um pouco sensível. Eu gosto... Quando a aromaterapia tá em mim, isso aqui é ótimo pra fazer em ambiente. Eu sou sensível. Quando eu não tô no ambiente, eu ligo. Esse aqui é aquela coisa rapidinho pra dormir ou pra tomar um banho, assim, bem pontual. Mas quando a aromaterapia tá em mim, eu não curto muito esse negócio porque fica há muito tempo o cheiro. Fica um cheiro meio forte. Eu nunca tive, mas eu sinto... Quando eu abraço pessoas que tem isso, eu sinto meio forte o cheiro. Nunca usei, mas não me interessa. Então é uma terapia clássica que você põe uma gotinha. Estamos aqui com o gerânimo. Dica pra abrir. Eu gosto de fazer assim, ó. Eu dou uma chacoalhadinha. Esse aqui é nível... Eu sou muito sensível pra criancinha, pra bebê. Você pode só chacoalhar e no que você abrir, já vai ter a parte mais sutil do olho, já vai estar se expressando. Você não precisa nem passar. Esse é o mais sutilzinho. Eu gosto também de pôr uma gotinha na mão. Esfregar. E cheirar. Esse aqui é bom pra dar pra outras pessoas também. Durante o chavá, se você passar assim, sem encostar, só. Um outro que eu gosto muito é... Eu passo na mão, não esfrego tanto e passo no cabelo. Adoro isso. E aí fica meu cabelo, fica como um difusor. E ao longo do dia, quando eu quiser, eu acesso o cheirinho aqui no meu cabelo. Esse eu gosto muito. Pra dormir, eu costumo passar aqui, nesse espaçozinho, sabe? No externo, entre os seios, assim. É uma área quente em mim. Se você tiver uma outra área quente em você, que não é essa, mas em mim, essa área é a área mais quente do meu corpo. Então eu gosto de passar aqui. Quando é pra dormir, eu passo aqui. Eu faço um dia um vídeo de alguns marmos legais de passar uma terapia. Esse aqui. Esse aqui. No braço, as pessoas passam aqui. Aqui. Eu não costumo passar muito, não. Porque... Ah, não sei. Não dura muito. Aqui pra mim, isso aqui dispersa muito rápido. Quando eu passo em mim, a ideia é que eu fique sentindo o cheiro aos poucos, continuamente. Já usei muito tempo o de sândalo como desodorante. Aí o Vincent Lade zoava que era ama-perfum. Porque quando você tá com ama, não resolve, viu gente? Essa questão do desodorante. Hoje em dia eu não uso desodorante. A gente pode um dia fazer um vídeo sobre a questão do desodorante. Mas se você tá fedida, é porque você tá com toxina. De modo geral. E aí tem várias maneiras ayurvédicas de tirar essa toxina. E aí eu uso mais pra refrescar. Mas quando tá muito calor, por exemplo, o sândalo. Eu coloco aqui pra dar uma refrescada. Pra melhorar a minha sensação térmica. E não pra tirar o fedor. No começo era pra tirar o fedor. Mas depois eu aprendi melhor sobre isso. Então no corpo passei aqui, passei ali, acolá. Ok. E aí tem... Qual que é mais que eu faço de aromaterapia? Ai, tem uma fantástica testa com o finalzinho. Prêmio pra quem ficou até o final do dia. É uma das mais gostosas. Eu pego uma esponja. Sabe essas esponjas bucha vegetal? Essa eu vi num dos livros que eu tava lendo aí. Depois no próximo vídeo eu vou falar da bibliografia. E aí você pega o óleo essencial, você tá lá no banho. E você pega a esponja, põe duas gotinhas na esponja e passa. E passa, vai dar, faz um carinho. E você é suave, tá? Não é pra esfoliar. É só pra coisa assim e você sai cheiroso. É que assim, eu não uso sabonete, né? Desde quando eu comecei a fazer a auto-aliação, é muito difícil eu usar sabonete. Às vezes eu uso nas partes íntimas, mas de modo geral eu não uso. E às vezes, sei lá, é gostoso, né? Você sai de um banho cheirosinho, assim. E aí agora é esse o meu modo, assim, de relaxar também, né? Às vezes pro dia, assim, vai ser um dia tenso ou vou todo dia tenso pra ficar em casa e se acolher e começar a descansar. Esse é meu banho sem ser o banho de óleo. Tenho banho de óleo, tenho banho sem nada e esse é o banho de cheiro. Talvez um dia também possa falar sobre meus banhos. Vão falando aí o que vocês querem que eu fale e a gente vai desenrolando essa história aqui da aromaterapia, tá certo? Então tá até semana que vem. Beijo, beijo. Amém.